Nesta terça, na volta do Globo Repórter, como fica a vida do brasileiro depois do plano econômico? A queda dos preços e da inflação vai melhorar a vida do assalariado? Existe ameaça de desemprego? Quais as consequências do corte profundo nas despesas do governo, do fim das mordomias e dos privilégios? A venda dos jatinhos, carros e mansões. Zacarias, o eterno menino, a vida e a arte do ator Mauro Gonçalves, o Zacarias dos trabalhões, os depoimentos dos amigos, seus grandes momentos na televisão e no cinema. Globo Repórter, de volta terça, 10 e meia da noite. A Globo 90 é nota 100.